Música Fala família, Luiz Zucco na área E hoje vou abordar um tema que muita gente vem me questionar Quando eu vou para eventos, quando eu estou passeando na rua Que é a questão se cães que não são castrados Realmente tem uma predisposição maior de brigar E pessoal, logo de cara eu já te falo que não Isso está muito mais relacionado à cabecinha dos nossos cães Ou seja, à educação, à sociabilização Do que realmente a parte fisiológica Se ele é castrado ou se ele é inteiro Que inteiro significa o não castrado, certo? Então antes de tudo, é muito importante falar Que de vários casos que eu já atendi na minha vida Muitos deles eram cães não castrados e se comportavam muito bem Seja macho, seja fêmea, seja cachorro, seja gato Todos eles se comportavam muito bem E não tinham problemas com seus semelhantes Não castrados também Isso ficava uma relação muito natural Porque eles eram sim muito bem sociáveis E muito bem educados O que falta na grande maioria dos cães Que vivem no Brasil, infelizmente Então hoje é sim muito comum Infelizmente, encontrarmos brigas entre cães, entre gatos Nos passeios, nas praças, nos parques E isso está virando cada vez mais comum e normal Porque acaba que os donos não interagem da maneira correta Quando isso acontece e nem também previnem esse erro Treinando, educando e nada disso E pode ter certeza, isso não acontece só com cães não castrados Isso é muito comum em cães castrados também O sentimento de querer repelir o outro animalzinho É muito comum quando o seu cachorro é muito possessivo com você mesmo, dono Ou você não sabe que aquele outro animalzinho faz parte da mesma espécie que ele E ele quer repelir aquele animalzinho Então é muito importante que a gente entre com a sociabilização Essa palavra aqui é muito importante no adestramento de hoje em dia Aqui no canal já tem muito conteúdo É só vocês acessarem o cardzinho aqui de cima Sobre a sociabilização Se vocês precisarem corrigir os seus cachorrinhos também Tem conteúdo sobre isso Então não deixem de acessar esses videozinhos Deixar o cachorrinho de vocês cada vez mais educados também Mas não se preocupe pessoal O territorialismo, a possessividade com donos E até mesmo com outros semelhantes a eles É muito normal na natureza dos cães e dos gatos Só que é muito importante que a gente consiga direcionar a educação De acordo com a sociedade que a gente vive hoje De encontrar vários cães num passeio onde o seu cachorrinho não conhece necessariamente o outro E tem que viver em harmonia Sim, porque é muito mais gostoso poder passear por aí Pelas ruas, pelos parques, pelas praças Sem ter problemas de brigas Sem o seu cachorro voltar estressado ou até mesmo machucado pra casa Mas claro pessoal, também entra um ponto muito importante Que é a sanidade dos nossos cães Se realmente é importante castrar ou não E tem um videozinho aqui no canal falando sobre isso Mas é muito importante que você tenha a ideia De que muitos cães precisam ser castrados por motivos de saúde Então eu vejo cada vez mais E está cada vez mais comum também Encontrar cães que tem predisposição a apresentarem tumores Então é importante que a castração seja feita Antes de tudo isso daí se desenrolar num câncer mesmo Ou se você não tem real vontade de cruzar o seu cachorrinho, o seu gato Pra ter uma linhada, pra ter um filhotinho dele Então já castre também Pra evitar sujeira, pra evitar aquela época do cio Que a fêmea fica pingando sanguinho pela casa Isso não é muito bacana, já facilita também a sua vida Mas por outro lado, também não é necessário que você saia correndo Agora pra castrar o seu pet Porque pessoal, realmente A educação não está nem um pouco conectado com a castração Ou seja, seu cachorro vai ser muito bem educado Seja ele castrado ou não castrado Se você praticar com muita repetição Paciência e atitude Os exames veterinários também são muito importantes Pra saber realmente se o seu cachorrinho ou seu gato Precisam ser castrados ou não E pensando efetivamente nas brigas E outros maus comportamentos que cães inteiros apresentam É muito mais importante que você pense em sociabilizar Em reeducar Em ter um cachorro muito bem equilibrado na sua casa Do que você se preocupar em diminuir a taxa hormonal do seu pet Com a castração Então pense muito mais na educação Pense muito mais na repetição Atitude, paciência Ter sempre doses de disciplina, exercício e afeto na vida deles Que vocês vão ter cachorros que não vão dar problema nenhum Seja ele inteiro, seja ele castrado E por aí vai E é isso aí pessoal Chegou a hora de vocês colocarem tudo o que eu falei aqui nesse vídeo em prática E deixar os pets de vocês aí em casa Muito mais equilibrados Muito mais educados Não deixe de se inscrever aqui no canal Também acionar o sininho de notificações Que ele é muito importante pra que vocês fiquem por dentro De todo o conteúdo que eu passo pra vocês Também avaliar esse vídeo E deixar lá nos comentários o que vocês acharam O que vocês ficaram com dúvida Acompanhar todo o meu trabalho pelo Facebook E pelo Instagram Sabendo agora que tem a novidade do IGTV Que eu quero postar cada vez mais conteúdos por lá também E espero vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau